Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu óculos e venho Senhor Seja em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica A Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Sabedoria E poder Oh, dá-me De beber Da água Da fonte E da vida Antes que o Haja houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos céus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus A porta da casa Mais simples Que o anjo da morte Não entra A estrada que corre Pro mar O vento que abre o caminho É você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O dom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz o medo E o que me faz tremer as pernas Eu vou entrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistiram Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você E tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você É você Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar Descansa Descansa Eu sei que o meu Deus garante Descansa Este mal não é pra morte Não, não Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a sua vitória Eu tenho a sua vitória Só precisa descansar Meu filho Descansa 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 Que você aí de casa venha aclamar neste momento Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa, aí com a sua família Que em nome de Jesus o Senhor venha transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Eu sou Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória sobre nós Enche-me até transportar Derrama Tua glória Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus Eu não sou merecedor Mas enche-me Deus, enche-me Deus Enche-me Deus, enche-me Deus Enche-me até transportar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Derrama Tua glória Derrama Tua glória Uh, uh, uh Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Vem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entra Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Amém Deus conhece minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Pra adorar a Deus Me fez viver Me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Me fez esquecer tudo que aconteceu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada 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 E o meu Deus não falha, não Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Amém Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado, Pai, preciso crer Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas, Pai, preciso crer Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, Pai, preciso crer O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença, Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim teus Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Com vocês, meu grande amigo Ele e Cris Meu grande amigo Marquinhos Come Muito obrigado Não desiste de você Não desiste de você Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irá Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irá Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Vem Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Oh só Em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Maranata Maranata Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Onde eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te usa Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te usa Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te usa Enquanto eu te ouvir És a esperança Enquanto eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te uso, eu cuido de tudo que te usa Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te uso, eu cuido de tudo que te usa Segura-me Segura em minhas mãos 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 Me escorre Cos eu Me dê-me plasma Oh yeah Oh yeah Leave it to you Música 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Música Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem Vem, 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 vem O que tinha em Pentecostes 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 Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como um monte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta Ou ao meu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Revolta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Revolta-me Transforma-me 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 Enche-me Senhor Como um farol Que brilha a noite Como um monte Sobre as águas Como abrigo Do deserto Como flecha Que acerta Ao meu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Senhor Oh 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 Amanheceu Nada Nada pesquei Parecia ser Apenas mais Um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Largar tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe O que está fazendo Mesmo que seja Difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu todas Tuas lágrimas E mandou Te falar Pega o que Ele te entregou E volte Para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu todas Suas lágrimas E mandou Te falar Pega o que Ele te entregou E volte Para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte Para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele tem o sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém Somente dEle, mas ninguém Vem a Deus Seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver Sempre ser a Deus Se Deus quiser, Ele é 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 Deus Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se curado eu for, Ele é Deus